Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Rosi Franco, sou superintendente de gestão de pessoas da Central Nacional Unimed. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo super interessante aqui, nós vamos falar da nossa saúde mental. As lives que estão acontecendo essa semana fazem parte do nosso autocuidado, da nossa CIPAT, que foi feito com muito carinho para os nossos colaboradores. E os temas são tão relevantes que nós resolvemos deixar isso aberto para o nosso público. Então, que vocês possam aproveitar esse momento conosco, vocês terão oportunidade a gente fazer perguntas e é importante essa nossa troca, porque todos nós estamos vivendo um momento que o nosso emocional fica, por vezes, um pouquinho mais abalado. Então, aqui estamos com profissionais que vão nos ajudar a entender esse momento e saber como lidar um pouquinho mais com as nossas emoções. Antes da gente começar esse nosso bate-papo, nós vamos falar um pouquinho para vocês do nosso movimento Saúde e Ação. Esse movimento é muito importante, a gente tem que pensar um pouquinho que nós estamos, de repente, numa situação um pouco mais privilegiada, mas tem muitas pessoas que estão aí sofrendo muito e vivendo em alta vulnerabilidade. Então, essa ação faz parte da união e da vontade de institutos do sistema Unimed de fazer a diferença. Vocês vão ver aí um QR Code do lado direito da sua tela, coloque o seu celular para que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre esse movimento e contribuir com essas pessoas. Esse movimento, ele tem por objetivo comprar cestas básicas, kits de higiene, máscaras e outros produtos que a gente possa oferecer para essas famílias. O importante também é que esses produtos serão comprados de produtores locais. Então, a gente também vai valorizar os pequenos produtores. Então, conheça um pouco mais sobre esse movimento. É muito importante, nesse momento, que a gente possa acolher também essas pessoas, estender um pouquinho a nossa mão a quem tanto precisa. E hoje nós vamos falar, então, da nossa saúde mental e a gente vai pensar um pouco o que que aconteceu conosco, né? De repente, digamos que tudo estava normal e veio uma doença que nos pega assim, despreparado, porque acreditávamos que isso estava tão longe e, de repente, ficou tão perto de nós e nos colocou numa situação de medo, de insegurança e de saber o que fazer sem saber o que fazer. Fomos todos colocados aí em home office. Então, assim, os pais estão com os filhos 24 horas por dia e tiveram também que reaprender. Então, eu tenho que ser papai, tenho que ser mamãe, tenho que ser professor, tenho que ser coleguinha, eu tenho que fazer o meu trabalho como profissional, eu tenho que empreender dentro da minha casa e eu tenho que ajudar as crianças nas lições. E isso tudo, a gente vê que virou uma situação, assim, como resolver tudo isso e rapidamente? E a gente não estava preparado e a gente precisou, então, rapidamente se reinventar. Então, a gente está passando por um momento de reinvenção o tempo todo. Então, aqui a gente tem alguns profissionais que vão nos ajudar muito com esse assunto e a gente vai aproveitá-los aqui, gente, porque eles conhecem muito, né? Quem não tem curiosidade de saber como age o nosso cérebro, como age o nosso emocional? Então, que vocês possam aproveitar, vocês usam o nosso chat para fazer as suas perguntas e a gente vai bater um papo super bacana aqui e a gente espera que vocês tenham essa interação. Então, para falar da nossa saúde mental, eu vou apresentar aqui para vocês o doutor Fabiano Moulin de Moraes, médico, neurologista e professor da Casa do Saber, a doutora Isabela Santana, psiquiatra do HPSIC, Saúde Mental e Bem-Estar e a Paula Diniz Vicentini, psicóloga da Clínica Personal da Central Nacional Unimédia. A nossa clínica é um espaço de referência de modelo assistencial baseado na atenção primária à saúde, no qual o médico da família e uma equipe multidisciplinar tem esse papel importante de cuidar integralmente de todos nós. Então, sejam muito bem-vindos, é muito importante a gente ter um time, assim como vocês aqui, para nos ajudar a tirar tantas dúvidas que param aí sobre a nossa cabeça. Doutor Fabiano, doutora Isabela e Paula, sejam muito bem-vindos. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre vocês e depois a gente começa com as nossas perguntas, porque eu sou uma pessoa curiosa. Eu já aproveitei um pouquinho deles aqui, viu gente, já fiz algumas perguntas que eu falei, eu não vou desperdiçar esse momento aqui antes da gente entrar e eu vou já aproveitar e tirar algumas dúvidas e foi uma conversa ótima e vocês vão adorar esse bate-papo. Sejam muito bem-vindos. Doutor Isabela, por favor. Bom dia, Rose, bom dia aos colegas que vão participar, vamos sair dessa live. Eu sou Isabela Santana, sou psiquiatra, tenho esse olhar bem integrativo da medicina, né, não há como fazer saúde mental sem a gente olhar o indivíduo como um todo, né, e de fato, assim, queria até agradecer a oportunidade e ressaltar a importância do tema, né, porque a gente está vivendo uma pandemia oculta em relação aos transtornos mentais e a ideia é que isso deixe de ser oculto, que as pessoas possam compreender o sofrimento mental, né, então, assim, mais importante do que quem somos é sobre o que vamos falar, né, então queria deixar essa minha parte de apresentação aí para agradecer e enaltecer a iniciativa de vocês para conversar sobre o assunto. Obrigada. Muito obrigada, doutora Isabela. Doutor Fabiano, por favor, conte-nos, quem é você? Bom, bom dia, Rose, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, prazer, Isabela, Paula. Bom, eu sou neurologista, eu sou médico e médico, infelizmente, por conta da formação nossa, lida muito com doença. E, como curioso, eu falei, puxa, mas eu tenho certeza que esse cérebro saudável deve ser tão ou mais interessante que esse cérebro adoecido. E acabei, de forma um pouco diferente da maioria dos colegas, estudando e me aprofundando mais nesse cérebro normal. E a minha presunção inicial se confirmou. A gente é muito mais interessante, a gente é muito mais rico, a gente é muito mais engajador lidar com o cérebro normal e lutar por esse cérebro normal, que é o que a gente vai fazer hoje aqui. Que ótimo. Eu quero aproveitar muito esse conhecimento. Eu tô muito curiosa, né? Já falei pra vocês que eu sou curiosa. Então, eu tô me sentindo, assim, super privilegiada. Espero que todos vocês que estejam aqui com a gente também se sintam assim. Obrigada, doutor. Paula, por favor, se presente. Sou Paula, sou psicóloga aqui da IS, da Clínica Personal. É um trabalho novo que a gente tá fazendo, quase um ano aí, né? A pandemia veio pra que a gente testasse todas as emoções, mas é importante a gente falar sobre saúde mental, né? A gente poder pensar sobre as nossas construções, as nossas questões, né? E acho que é um momento mesmo, né? De investir no capital humano, porque isso lá na frente vai ter um preço, né? Então, eu acho que esse debate é super importante. Tem gente muito interessante, fazendo coisa interessante. Eu acho que a gente pode aproveitar. Que bom, que bom. Pra nós é uma alegria, pra nós da Central Nacional Unimed, recebê-los aqui. E vamos, então, começar com as nossas perguntas, porque tem muita curiosidade, né? Todas as pessoas querem entender um pouquinho e saber como melhorar a sua saúde mental. Eu vou começar aqui com a doutora Isabela. Doutora Isabela, pode nos tranquilizar? Como lidar com a nossa ansiedade nesse momento em que a gente tem tanta incerteza do que vem pela frente e sozinho a gente não consegue, né? A gente tem que ser humilde e reconhecer que temos ansiedade, que temos que saber trabalhar nessa emocional, mas por vezes isso é muito difícil. Você nos tranquiliza aí com algumas dicas? Sim, tranquilo. Falar sobre ansiedade é sempre muito interessante, porque a gente tem que partir do princípio que é um sentimento adaptativo do ser humano, né? Então, assim, estávamos até conversando um pouco sobre isso. Ansiedade é uma emoção, e como uma emoção a gente precisa saber identificar e até compreender quando isso passa do nível adaptativo, quer dizer, é um sentimento normal, todo mundo tem, e passa a ser um transtorno, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento único. Mesmo que a gente vá comparar com pandemias anteriores e dizer que nossos bisavôs e tatarabôs viveram momentos pandêmicos, a verdade é que com essa velocidade de informação e todos esses assuntos que a mídia vai trazendo, de uma maneira muitas vezes até distorcida, né? Fazem com que a gente faça um acompanhamento, assim, 24 horas e está extremamente ansiogênico. Então, assim, a primeira coisa é a gente ter certeza que não está só. Todo mundo está ansioso, né? A gente também estava conversando sobre isso um pouco antes. Então, está todo mundo se sentindo mais triste, mais irritado, com mais medo, pensando em relação a como vai ser o futuro. E a melhor maneira da gente se tranquilizar é tentar se desligar dessa velocidade totalmente estressante de informação e saber onde buscar a informação correta para que a gente possa se tranquilizar. Então, para a gente controlar a ansiedade, a gente tem que começar por si mesmo. Assim como para a gente construir uma saúde, a gente tem que começar por si mesmo. Então, a gente espera muito do coletivo. Então, ah, os governantes não fazem, o meu vizinho não usou máscara, né? O que vai ser do mundo? Então, assim, a gente pode começar se tranquilizando, imaginando que a gente é o centro e que a gente tem o epicentro, na verdade, de um círculo e que a gente tem, em volta desse círculo, outro círculo. E que existe um círculo de coisas que a gente controla e um círculo de coisas maior ainda que a gente não controla, né? E se a gente focar naquilo que a gente consegue controlar, ao invés da gente ficar criando pensamentos a respeito do que a gente não controla, a gente já se tranquiliza. Então, diante de um processo em que surge um vírus que iminentemente pode fazer com que alguém que não está contando com a possibilidade de término existencial passe do dia para a noite tê-lo, como é que eu posso controlar isso? Então, hoje a gente já tem muito, muito a se saber a respeito do controle sanitário relacionado ao vírus. Então, se eu vou sair de casa e eu levo um álcool e aí, de tempo em tempo, eu consigo fazer a sepsia da minha mãe, da minha mão com álcool, porque eu não tenho água e cabão, é um elemento que me deixa mais tranquila em relação ao fato de eu sair de casa. Então, o que acontece? A gente precisa olhar para si antes de olhar para o em volta. E dessa maneira a gente consegue entender que controla as situações e que essas situações, à medida que o nosso cérebro entende que estão sob controle, a gente controla melhor os sintomas emocionais da ansiedade. Muito bem. Paula, você como psicóloga, nos ajude um pouquinho sobre esse tema, né? A doutora Isabela falou de algo muito importante, né? Que a gente tem que olhar aquilo que a gente faz e, por vezes, a gente fica muito preocupado com o que o outro deixou de fazer. Não é tão fácil assim, né? Mas é muito importante que a gente faça esse exercício. Como que a gente faz para manter esse equilíbrio, né? Olhar para o que eu estou fazendo, para o meu cuidado, não ficar só olhando que a grama do vizinho é mais verde, digamos assim. E, muitas vezes, a gente faz isso, né? Como que a gente mantém esse equilíbrio? Como trabalhar isso? É, a gente é construído a partir do outro, né? Então, culturalmente, a gente é invadido todos os dias por um outro que você conhece ou que você não conhece. Então, se a gente poder puxar pela memória, né? Essas experiências de isolamento e de confinamento, eles eram para pessoas com transtornos mentais e, até hoje, para presidiários como forma de punição. Então, estar inserido nessa experiência, por si só, já traz sofrimento e que gera angústia, né? E que bom que tem angústia, porque você está passando por tudo isso e dizer, não, está tudo bem comigo, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, é angústia no sentido de que é uma vida toda que está em jogo, né? É muito além de um governo ou de um posicionamento político, né? É uma angústia que tem a ver com a forma que você se coloca no mundo, né? Então, você olhar para isso e saber que está todo mundo machucado. Não tem para ninguém, né, gente? Está todo mundo. Então, a gente pode tentar manter esse equilíbrio mental, né? Usando o sistema simbólico que a gente tinha antes de tudo isso, né? É ser grande, né? Ser adulto e reconhecer os problemas e usar aquilo que a gente sabe, né? Essa convalescência coletiva que tem nos contrariado, né? Pode ser um momento de reflexão, como vocês falaram, né? No sentido de você poder se perguntar, né? O que de fato me importa, como eu tenho gasto o meu tempo aqui, com quem eu tenho gasto e fazendo o quê, né? Qual é o legado dessa vida? Então, encontrar um sentido outro, né? Que não o sanitário imediato, que a Isabela falou, né? Do álcool, da sepsia das mãos, mas buscar um sentido próprio, meu, né? É o famoso, ninguém sabe os capotes que eu levo, né? Porque é um momento para você refletir, para elaborar, para simbolizar e desacelerar a vida, né? E olhar para si, né? Um movimento muito interno de crescimento, de ressignificação, por que não, né? E eu acho que bem longe de fazer o jogo do contente da Poliana, lá do livro, né? Mas a gente poder atravessar essa pandemia e se confrontar com a gente mesmo, né? E nesse atravessamento, poder criar mais autonomia. E autonomia no sentido de se autogovernar mesmo, né? De olhar para si. É um exercício, né, gente? A gente tem que treinar. E eu vou aproveitar para falar de treino, porque eu sou uma curiosa do assunto, e eu gostaria de ouvir o doutor Fabiano. A doutora Isabela falou desse excesso de informação, e realmente, todos nós estamos com excesso de informação. E algumas pessoas com quem a gente conversa até comentam assim, ah, eu não quero mais escutar noticiário, porque isso está me gerando pânico. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou preocupado com os meus filhos. Então, eu estou assistindo filme, eu estou tentando buscar outra distração, porque o excesso de informação está me causando uma tristeza. E aí, doutor Fabiano, como que a gente lida com o nosso cérebro para entender tristeza e depressão? A gente percebe muitas vezes que realmente o excesso de informação, o excesso dessa tela, ele causa isso. Porque eu tenho informações que realmente são extremamente importantes e que nós devemos fazer uso dessas informações. Por vezes, temos informações que começam a nos atormentar. Então, acabam fazendo com que a gente fique mais tenso, mais ansioso, até mais nervoso, né? Como é que o nosso cérebro reage a isso, doutor Fabiano? Vamos lá, Rose. É importante a gente entender que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, para a informação é a mesma coisa. O nosso cérebro é tão importante em informações novas que eu ativo a área de recompensa. Então, literalmente, quando eu vejo coisas novas, eu acabo tendo uma recompensa. Porque quanto mais eu entendo do ambiente, maior é a minha chance de sobrevivência e do melhor viver. E a natureza acabou, literalmente, dando essa ferramenta para a gente. O problema aqui hoje é que um ser humano médio hoje ligado ou ao telefone, ou ao computador, ou à televisão, ouve por volta de 100 mil palavras por dia. Isso equivale a um livro de 300 páginas. Isso deixa de ser algo só benéfico e passa a ser algo realmente ruim. Então, uma das coisas que a Isabela comentou, e vale muito a pena, é que sempre que você for lidar com a tela, você tem que ter duas características. Atenção e intenção. Não vai para a TV por ir para a TV porque você está entediado. Não vai para o WhatsApp, para o Instagram, para o Twitter porque você vai entediado. Vá com a intenção. Eu só vou assistir tal canal de 8 às 8 e meia. Eu só vou entrar no Instagram para ver o perfil daquele meu amigo que está fazendo aniversário hoje e vai sair. Se você se perder pelo tédio, e é muito comum que a gente faça o mau uso das telas por não lidar bem com as nossas ansiedades, por não lidar bem com o tédio, a gente chega lá daqui a pouquinho, e a gente acaba por mal, por estar pouco atento a si mesmo, e o que nos motiva a usar a tela, e por não ter a intenção adequada colhendo coisas ruins. A gente sabe que mídia social aumenta ansiedade, depressão e até suicídio. E aí não é só correlação, é causa. Causa e consequência. Então, a gente aprender a lidar com isso é importante. A Paula e a Isabela tocaram um assunto super importante. Saúde mental não é estranho. Saúde mental é sincronia, é flexibilidade. Então, tudo bem não se sentir bem. Não é mal se sentir mal quando está tudo estranho. Como a Isabela e a Paula falaram, é o oposto. É quando a gente ignora a estranheza do mundo e a gente nem se permite tocar nessa estranheza, é aí que a chance de você adoecer é maior. Então, uma das coisas mais importantes para a gente se manter flexível e sincronizável com o ambiente e com a gente mesmo é ter essa tensão com o que acontece conosco. Porque isso é uma coisa importante, Rose. Emoção é uma coisa que a gente fala e as pessoas às vezes não têm ideia do que ela é. Deixa eu traduzir rapidamente, porque a gente sabe hoje de forma tão clara o que é emoção que é uma pena a gente ter esse conceito um pouco turmo. Do mesmo jeito que o cérebro constrói a partir da onda eletromagnética, o que a gente chama de visão. Então, o que a gente chama de cor nada mais é do que um atalho que o meu cérebro cria para extrair uma informação do mundo. O mundo não tem cor, é meu cérebro que cria cor. Tanto é que eu posso ter lesão no olho e no cérebro e deixar de ver as cores, porque as cores não são um atributo do mundo. É uma informação, é um atalho que o meu cérebro cria para que eu lide com esse mundo de forma adequada. Isso é o cérebro criando atalhos de informações para fora. Como é que é o nome do resumo do orçamento do meu corpo? Como é que é o nome do e-mail que meu corpo manda para o cérebro para dizer se as coisas estão indo bem ou mal? Emoção. Emoção é literalmente o resumo que o seu corpo faz para o seu cérebro se o que você está vivendo, pensando, antecipando, sentindo, é, caminha para o equilíbrio e para a saúde, e aí você está feliz, aí você está tranquilo, ou caminha para o adoecimento, é quando você está ansioso, de forma crônica, é quando você está entediado. Então, lidar com as emoções é tão importante como lidar com a visão, com a audição. É um sentido no sentido, ficou redundante, né? Mas é um conjunto de informações que o seu cérebro e o seu corpo estão construindo para te permitir equilíbrio. Se eu ignoro isso, eu estou fadado, em algum momento de sobrecarga como agora, a adoecer. Portanto, a gente não pode ignorar as nossas emoções, os nossos sentimentos e afetos, se a gente quer se manter flexível e equilibrado. Se você me permite, eu vou dizer só para complementar o que o Fabiano vem colocando, e nesse sentido, a gente passa a compreender que a gente nasce e não passa por um processo de capacitação em relação à identificação das próprias emoções. Então, a gente está sempre ouvindo que a gente precisa controlar a emoção, mas muitas vezes a gente não sabe do que está falando. Então, nesse sentido, é que a tranquilização e o equilíbrio em relação à nossa saúde mental passa pela identificação das nossas emoções e a tentativa de controle disso, que parece muito simples, mas é muito complexo. E eu gosto de usar uma figura para ensinar os pacientes a compreenderem isso. Então, assim, se a gente for pensar, eu sou adapta de yoga e acho que ajuda muito a gente a construir, a entender que a simplicidade de a gente identificar uma emoção é complexa na hora que a gente vai executar. Então, se você pensa assim, você está em pé e você faz um movimento, deixa o seu braço estático e tira um pé do chão. Se você começa a ter atenção para esse movimento, a sua necessidade de atenção para realizar um movimento extremamente simples rouba toda a atenção para as outras coisas. Então, você vai começar a prestar atenção onde está o seu braço, como é que o seu pé está no chão, como é que você liberou isso do chão e você vai passar a ter atenção de como é que você vai levando esse movimento à perfeição. A partir daí, você vai conseguindo adquirir outras possibilidades para esse movimento. Você consegue elevar mais a perna, elevar mais o pé, você consegue esticar. Então, quando a gente fala de controle emocional, a gente usa essa figura simples de controle do corpo e do movimento para entender o quanto o nosso cérebro precisa estar atento e focado para a gente conseguir identificar tudo isso. Então, isso não é uma tarefa simples, é uma tarefa extremamente complexa, né? Não passa o controle da nossa ansiedade apenas por, ah, eu não vou ali lidar com o vírus, eu vou levar um álcool gel de maneira nenhuma, mas é no sentido de, quando eu olho para o meu corpo e entendo que eu posso controlar esse movimento, eu entendo que eu também posso controlar a emoção, o seu olhar para isso. E aí, a construção de um equilíbrio em relação à nossa saúde, não só em tempos de pandemia, vem desse olhar interno e individual para a gente poder construir o coletivo. A gente está tentando fazer o inverso, construir uma saúde coletiva sem entender como é que a gente constrói essa saúde mental individual, entende? Perfeito. Olha, vocês estão dando uma aula aqui para a gente hoje, né? O doutor Fabiano falou algo muito importante, né? Da gente se permitir um pouco mais com as nossas emoções. E muitas vezes a gente não se permite, e eu diria até que a gente tem vergonha um pouco, né? Isso me remeteu, assim, a lembrar de algumas situações que a gente já ouviu falar, né? E a gente vê isso até em alguns quadrinhos, né? Os tais dos memes, né? Engole o choro, na volta eu compro, né? Me fez lembrar muito o engole o choro agora, né? Então, eu fiquei pensando, que construção que a gente teve em algum momento da vida quando alguém pediu para que a gente engolisse o choro. Explica um pouquinho para a gente o que isso fez com a nossa emoção. A partir dessa fase, doutor Fabiano e doutora Isabela, fala um pouquinho desse engole o choro. Será que a gente tem engolido muito choro nesse dia a dia que estamos vivendo agora? Embora sejamos adultos, muitas vezes a gente está se remetendo à infância e nós estamos engolindo o nosso choro, né? Engolindo a nossa emoção. E isso faz mal para a gente. Acredito que um mal que pode se perdurar aí e levar a outras consequências. Fala um pouquinho do engole o choro para a gente. Rosi, a Paula falou uma coisa fantástica, que é a necessidade do contexto e do social para que a gente possa se construir como indivíduo. E aí vamos usar esse exemplo para falar sobre emoção. Quando os nossos filhos, sobrinhos e netos estão felizes, olha o que a gente faz. A gente valida, a gente fica feliz junto, a gente nomeia. Isso se chama felicidade, filho. Que delícia. E você responde tornando aquilo para ele algo que ele tem uma retribuição, que é o seu sorriso, que é o seu abraço, que é o engajamento na atividade. Então, olha como é que é estranho. Do ponto de vista de emoção positivo, a gente faz uma construção social, emocional perfeita. Agora, olha o que acontece quando tem uma emoção negativa. Eu faço uma birra no supermercado. Eu começo a chorar na minha casa. Eu mando, eu não te falo, eu não valido, eu não legitimo a sua emoção. Eu não ajudo você a nomear se é tédio, se é cansaço, se é tristeza, se é frustração. E, pelo contrário, eu te puno. E o que eu faço com isso? Eu permito que eu tenha alguma habilidade de validação, legitimação e gerenciamento das emoções positivas. E as negativas que são tão ou mais importantes, eu me torno um analfabeto emocional. Existe um transtorno em neurologia, que é quando eu desconecto as emoções do restante do cérebro, que chama a lextimia. Nós somos todos um pouco aleximizados, vamos dizer assim. Porque a gente foi privado de uma educação para que a gente tivesse habilidade. A gente fala inglês ou não, mas a gente sabe digitar, a gente sabe ler, a gente sabe psiquiatria, psicologia, neurologia, porque a gente treinou. E, por algum motivo bizarro, a nossa sociedade acha que treinar as coisas para fora é legítimo e treinar as coisas para dentro, não. E aí, quando chega esse momento onde eu preciso olhar para dentro e não consigo, eu fujo para fora. Por isso que a gente fica tão distraído, por isso que a gente fica tão entediado fácil. A gente não se tolera. E a gente precisa aprender a se tolerar, a gente precisa aprender a gerenciar esse tédio, a gerenciar essa angústia e a ser mais gentil com a gente mesmo para que a gente possa crescer, como a Paula comentou no começo. É que esse crescimento, como a Isa falou, é fácil de falar, mas precisa de um projeto para se resolver. Mas tudo é assim. A Unimed não chegou no tamanho que é de um dia para o outro. Houve um projeto de construção. E aí, qual o problema? Como a gente não entende que as nossas emoções precisam de um treinamento e um cuidado, igual uma flor para que eu preciso regar, que eu preciso mexer, que eu preciso adubar, a gente quer sempre um atalho, a gente quer sempre uma resposta pronta. E isso nunca vai dar conta dessa complexidade nossa. Mas isso envolve família, escola, sociedade, educação. E, naturalmente, essa gentileza e essa atenção contínua com a gente mesmo para aprender esse diálogo interno e externo que não é fácil. Eu, inclusive, fiquei pensando aqui que tem muito a ver com essa questão cultural, do choro ser algo ruim. O choro convoca o outro. Se alguém está chorando no metrô, você olha e fala, poxa, o que será que aconteceu? Enfim, né? E o choro é uma ferramenta importantíssima, é um escape da gente muito importante. Ai, fulano é chorão. Como assim? Onde está essa métrica? Quem falou? Como que mede isso? Daqui a pouco eles vão inventar o índice biométrico do choro, né, gente? Então, é reconhecer de modo subjetivo mesmo todas essas questões, individual, né? Excelente, Paula. Eu vou aproveitar que você fez esse comentário também do doutor Fabiano, já já eu deixo a doutora Isabela falar também para complementar aqui. Mas essa questão de emoção, e o doutor Fabiano falou muito bem, né? Você tem que administrar melhor esse convívio familiar, porque a gente está vivendo um turbilhão de emoções com criança, como eu falei no início, aula online, trabalho, casa, e a gente tem percebido também que o convívio familiar por vezes está um pouquinho abalado, né? Como administrar melhor isso? Até porque as pessoas estão com falta de paciência, o doutor Fabiano falou muito bem, a gente precisa ser mais gentil conosco mesmo, né? A gente não tem sido talvez tão gentil e a gente tem se cobrado muito e não tem se permitido tanto. Como administrar esse convívio familiar agora? Pensando que às vezes tem pessoas que estão sozinhas, né? Então, está trabalhando, está ali com o seu computador, prepara o seu alimento, ok. Mas tem pessoas que estão em família aí, por vezes numerosas, com três, quatro crianças, aula online, dois computadores, como dividir isso, administrar essa rotina, e aí a gente percebe também que isso pode afetar o convívio familiar e principalmente também ter algumas relações com essa falta de paciência, partir também para uma agressão familiar, principalmente para a mulher, é um assunto extremamente polêmico, mas a gente não pode deixar de falar sobre isso, como então a gente administrar um pouco melhor esse convívio familiar, pensando que a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar e que a gente vai viver muito tempo junto, né? Nós deixamos de ter o convívio com os nossos amigos, de ter a vida social lá fora, mas a gente precisa administrar melhor a nossa vida social dentro do nosso lar. Como fazer isso? É, absolutamente tudo foi mudado, né? Então, está todo mundo à flor da pele. Então, que era só uma toalha em cima da cama ou uma pasta dental, né? Aberta, pode tomar um tamanho desproporcional, né? Pensando num jeito de mediar todas essas diferenças, né? E essas relações intrafamiliares, né? Acho que o único jeito é passar pelo diálogo, né? Pelo respeito. A gente vai ter uma tarefa aí pela frente, né? E isso não vai ser feito por imposição, né? Não adianta baixar um decreto aí que precisa lidar de outro jeito, né? Acho que só vai funcionar mesmo na base da conversa, né? A gente está lidando o tempo todo com a nossa finitude, né? Então, isso coloca para pensar sobre a própria vida, né? A morte está aí, gente. A espreita de tudo aquilo que é vivo, né? Então, muita gente que não estava feliz nas relações, nos vínculos afetivos, né? Nessa super convivência percebe que aquilo ali que está vivendo já não cabe mais, né? E um jeito, né? De você se manter melhor convivendo, né? É essa separação subjetiva, né? Que é muito mais difícil, que é muito mais trabalhosa do que uma separação física, né? Mas estar separado do outro subjetivamente é um jeito de garantir um bom convívio também. A respeito das agressões, né, Rose? A gente... A CNU, o quadro maior é de mulheres. Então, claro que a gente se preocupa com isso, né? Não só porque é o nosso mundo, mas porque é o mundo, né? Todo, né? Não é só aqui no Brasil, né? Na China, as pesquisas indicam que aumentaram muito, né? A questão dos divórcios e também das agressões, né? Então, a ideia de que ficar em casa nesse momento é se proteger para muitas pessoas, né? Não funciona, né? A gente não é subvertida. Eu vou estar em casa lidando com essa questão da pandemia, do vírus, do desconhecido e também vou estar 24 horas por dia, né? Trancada com um agressor, né? E não é só uma agressão física, né? Vai além. A gente sabe que a violência, ela pode ser verbal, ela pode ser física, ela pode ser psíquica. Então, vai muito além, né? A violência no nosso país é estrutural, né? Isso vem de muito tempo, né? Então, eu penso que nesse momento desse isolamento, né? A rede de amigos, de família, de vizinho, né? Precisa estar mais atenta. No sentido de que a gente pode até evitar, né? As denúncias anônimas, elas podem evitar as situações mais graves e até a morte, a gente sabe do feminicídio, né? As instituições públicas, no início disso tudo, elas se organizaram meio que às pressas para oferecer, né? Esse tipo de assistência remota à mulher foi um jeito de se adaptar. Então, essas instituições que trabalham somente presencialmente, agora já é possível fazer uma notificação de agressão pela internet, até por telefone. então é importante a gente fazer o uso desses veículos aí, né? A gente sabe que aquele que é violentado, né? O oprimido, né? Tem vergonha, tem medo, né? Mas a gente precisa trabalhar na desconstrução disso tudo, né? E claro que vai dar trabalho, né? Mas viver dá trabalho. Verdade. Eu vou aproveitar esse gancho e dizer o seguinte, nós sabemos que isso pode acontecer em qualquer lar, mas principalmente naquelas famílias que têm alta vulnerabilidade. Portanto, não deixem de conhecer o nosso movimento Saúde e Ação. Vamos doar, gente. A gente sabe que quando acontece essa situação dentro desse lar, as pessoas vão ficar muito mais vulneráveis, não têm o que comer. Então, por favor, conheça o nosso movimento Saúde e Ação, que faz parte do Instituto Unimed. Vamos doar e vamos ajudar essas famílias. É uma forma que a gente pode também de levar um acalento para esses lares, né? E nesse momento a gente tem que estender a nossa mão. Doutora Isabela, a gente sabe também que levando em consideração todo esse emocional e esse momento que estamos passando, o aumento de bebida alcoólica, sim, a gente ouve falar o tempo todo nesse consumo, né? Esse aumento do consumo de bebida alcoólica. E isso gera uma preocupação muito grande porque pessoas que nunca haviam bebido e que disseram que não gosto, não tomo nada de álcool, passaram a beber. Como que a gente explica esse movimento e como lidar com essa situação que é extremamente preocupante, né? A mídia fez realmente um desserviço em relação a isso, então, houve depois algumas situações em que foi colocado um veto, mas a gente sabe que quando esse veto chegou, isso já tinha se espalhado e independente desse veto ou não da mídia, isso acontece dentro dos lares, né? Como lidar com essa situação e o que que a gente deve se atentar para o que vem depois desse consumo que começou agora justificado por uma pandemia e que pode continuar? Como que a gente pode estar atento a essa situação dentro dos nossos lares? Assim, quando a gente tem uma situação de risco iminente de vida, né? A gente se prepara para fugir dessa situação, né? E isso libera uma quantidade muito grande de substâncias no nosso organismo que estressam, inclusive o cérebro, inclusive as substâncias hormonais, então, entenda que a situação da pandemia é um estresse mantido, né? Porque quando a gente se prepara para a luta ou fuga daquela situação, em teoria, a gente sai dessa situação estressora e vai para um ambiente mais seguro e tem um relaxamento mental. O que acontece nessa situação mantida de pandemia que a gente não sabe até quando e ainda num contexto mundial e que depois se emenda com a preocupação financeira? A gente está num momento de estresse contínuo, o nosso cérebro não consegue mais relaxar e se recuperar. E, de primórdios, a maneira da gente lidar com estresse mais fácil é o consumo de bebida alcoólica, porque a gente relaxa, a gente esquece um pouco dos problemas, e a gente acha que no dia seguinte a vida muda e no dia seguinte a vida tem mais problemas, inclusive, pelo uso contínuo da substância. Então, a grande questão para lidar com isso, para que esse consumo não aumente, e a gente, inclusive, faz essa orientação para os pacientes que a gente já acompanhava em relação a uma dependência, é não tenham a bebida em casa, porque se ela tiver a mão, a gente vai estender a mão e aí a gente já tem acesso. Como está mais difícil de sair, os lugares que vendem agora, que a gente está retomando aí, já fica mais difícil, né, da gente ter esse acesso a esse imediato conforto que depois traz consequências extremamente danosas. essa rede social, ela é importantíssima para o paciente que tem um problema com álcool ou para aquele que potencialmente vai desenvolver. Quer dizer, se eu convivo com essa pessoa e estou percebendo que ela está intensificando o uso, a gente como médico nunca orienta o uso de bebida alcoólica, né, às vezes o paciente fala, ah, doutora, eu estou tomando remédio e eu posso beber? Olha, a minha orientação é que a gente não consuma bebida alcoólica porque a gente nunca sabe quando a gente tem a genética que predispõe ao uso contínuo e indiscriminado da substância e isso vai virar um problema e não um alívio. A gente sempre explica para o paciente e para a família que o ideal é procurar ajuda, né, então, há dois dias atrás veio uma moça e ela disse assim, doutora, eu queria saber se ele tem dependência de álcool, né, ela trouxe o namorado e queria saber se o namorado tem dependência e ele era um bebedor tipo bind, quer dizer, compulsivo, não era aquele cara que bebe todo dia, então, acho que isso serve de exemplo porque ela pegou o namorado pela mão, levou até uma consulta e disse, a gente queria saber se ele tem dependência e ele tem dependência e dá para começar através de um tratamento comportamental e não medicamentoso a controlar isso, quer dizer, nós ainda estamos no meio desse processo e essa família já busca ajuda, então, a ideia é essa, se você observa, porque é mais fácil para quem está fora do que para quem está dentro, se você observa que o outro está com dificuldade, tente ajudá-lo, né, e busque uma ajuda profissional para poder ter a orientação correta e a orientação a esse consumo. Isso é muito importante, buscar uma ajuda profissional, muitas vezes as pessoas têm vergonha, né, de admitir, de assumir, então, isso que a doutora falou é extremamente importante e a gente tem que ajudar, às vezes quem está de fora também sempre tem aquela frase, né, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, e isso é um problema, a gente precisa estender a mão e tentar mostrar que existem caminhos para isso, né, e a busca por um profissional é o melhor caminho com certeza. Muito obrigada, doutora Isabela. Doutor Fabiano, a gente ouviu tanta coisa aqui, né, e a gente tem uma curiosidade, assim, como é que o nosso cérebro reage a tudo isso, ao estresse, ao que é imprevisível, à insegurança, fale um pouquinho para a gente dessa máquina que é o cérebro e eu vou aproveitar depois, eu quero que você comente sobre o seu artigo, morreu uma maneira de viver no planeta, depois você fala um pouquinho para a gente sobre isso, que a gente precisa entender e aprender como que a gente vai viver daqui para frente. E essas nossas emoções, o estresse, o dia a dia, o excesso de informação, tudo isso que a gente tem escutado a falar, dá para treinar o nosso cérebro? Com certeza, Rosi. Então, vamos lá, o estresse, na verdade, é tudo que muda a dinâmica atual do corpo ou do cérebro. Então, o estresse, quando ele vem numa dose adequada, a gente chama de crescimento, a gente chama de aprendizado. você quer ir na montanha-russa por dois minutos, mas quando ela dura dois dias, você já começa a ter problema. É o que a pandemia tem feito, a Isabela falou, a Paula falou, é a incerteza persistente que tira a gente do nosso eixo. Mas incertezas graduais e transitórias é o que nos faz melhorar. Quando eu machuco o meu músculo, é aí que ele cresce malhando. É quando eu chacoalho minha circuitaria da memória que eu aprendo o idioma, eu aprendo uma linguagem ou aprendo inteligência emocional, por exemplo. Então, o estresse não é o inimigo. O estresse, na verdade, é uma chacoalhada do sistema que tenta se atualizar e reequilibrar. O problema é quando a dose é muito alta e eu nem consigo me reequilibrar da primeira oferta que chegou e já chega segunda, terceira, quarta. E aí, olha que legal, Rosi, olha o que a natureza aprendeu há milhões de anos atrás e que chacoalhou tudo na Covid. O que a natureza faz? Para problemas recorrentes, eu crio uma solução satisfatória chamada hábito. Então, uma das maneiras de facilitar a capacidade do meu cérebro de lidar com o novo é fazer com que a consciência só se preocupe com o novo. Aquilo que é velho, eu nem penso. Nossa, eu nem sei como é que eu cheguei no trabalho, vim dirigindo sem lembrar. Ixi, eu escovei o dente? Nem lembro se escovei o dente. Será que eu passei o sabonete? Porque eu acho que eu nem passei. Você estava desatento com a consciência, mas a programação inconsciente motora já estava fazendo o programa todo. Aí que está um dos problemas do Covid. Como ele tirou da nossa rotina os hábitos antigos, que tem um processamento na parte do cérebro, que tem mais capacidade de lidar com isso, a gente teve que trazer toda a micro decisão para a consciência, para a nossa atenção. E aí, sobrecarrega. É por isso que a gente precisa urgentemente recriar hábitos para permitir que essa sobrecarga diminua. Dicas aí simples. Primeiro, então, junta com a sua família, a Paula falou de diálogo, diálogo é essencial. Senta com a sua família e vamos escrever como é que vai ser o dia de amanhã. Não espere para definir como vai ser o almoço às onze e meia da manhã do outro dia. Faça o almoço na véspera, deixa pronto. Pre-programa o horário que você vai almoçar. permita que sua família entenda que quando tem uma fitinha verde na maçaneta do seu escritório é a hora que você não pode ser incomodada, é a hora que você está trabalhando. Se tiver a vermelhinha, se tiver a roxo, se tiver uma figura X, você pode não ser incomodada, não pode ser incomodada. É muito difícil para o nosso cérebro ressignificar gatilhos do ambiente, porque a minha casa era a minha casa, puxa, não era ambiente de trabalho. E de repente a mesma varanda que eu estou agora, que era um ambiente de tranquilidade, agora eu também trabalho, o meu cérebro fica muito confuso. Então vale a pena treinar novamente. Uma das maneiras é antecipar, então escreve, programa com a sua família um cronograma da semana toda. Antecipa as refeições, até porque quando a gente não antecipa, a gente come pior, a gente pede no iFood, a gente pede mais besteira, vai comer pior, e a alimentação faz com que a ansiedade piore. Se você quer ser ansioso, como a fast food, isso é um fato científico, a qualidade da sua alimentação influencia a qualidade das bactérias no seu intestino, que influencia a qualidade das substâncias que essas bactérias produzem, que estimulam o nervo vago ou pelo sangue que chegam no seu cérebro, te deixam mais irritado e mais desatento. Se você não antecipa, você demora mais a dormir, dormindo mal, eu perco a capacidade de planejamento e de segurar meu impulso. Como pior, brigo mais com a minha família. E aí você cria uma rotina absurdamente catastrófica e parece que não tem como sair. Então antecipa, reconstrua a rotina, mude os ambientes para significar hora de trabalho, hora de lazer. Invente horas para estar junto com a sua família presencial online e invente horas de lazer. Não espere que o lazer ou sua família apareçam no momento que sobrar tempo. Organizando a rotina dessa maneira, eu reduzo a necessidade de tornar todas as micro decisões conscientes e isso alivia muito a barra porque eu já não preciso pensar a cada passo o que fazer, o que pensar, o que planejar, o que sentir. Excelente, doutor Fabiano. E quando você diz que morreu uma maneira de viver no planeta, isso significa que a gente precisa se reinventar. As pessoas ficam em busca da volta do que era normal, e a gente já discutiu muito sobre isso, se um dia foi normal, se não foi, se terá esse normal. e como a gente aprender, então, a se reinventar, uma vez que não existe mais aquela forma de viver que a gente usou e fez bom uso durante muito tempo, e no seu artigo você retratou muito isso e você deu alguns insights agora para a gente. Será que você poderia nos ajudar a repensar? Então, morreu, ficou para trás e daqui para frente, como que a gente lida com isso? E como que a gente faz para que a gente consiga também trabalhar as nossas emoções e treinar o nosso cérebro para entender que a gente tem que se fortalecer, que a gente precisa continuar nessa caminhada e não ficar o tempo todo? Eu te fiz aquela pergunta fora do ar, que é uma curiosidade minha, tem como treinar o cérebro? É verdade que o nosso cérebro sempre vai captar as coisas negativas? Como que a gente faz essa transformação? É fácil virar essa chavinha? Não, o nosso cérebro ele é inclinado naturalmente, Rosi, para o negativo. Então, assim, e aí, voltando até uma coisa que a Isabela falou anteriormente, da ansiedade ser algo adaptativo que permite a gente sobreviver. Pensa o seguinte, você está na savana africana, quase tudo na savana africana pode te matar e nada vai te trazer vida eterna e raramente algum alimento vai ser maravilhosamente satisfatório. Se você quer um doce na savana africana, você vai pegar uma colmeia, e a chance de você morrer picado é maior do que a chance de você conseguir a colmeia. Então, pensando do ponto de vista evolutivo, faz muito sentido que a natureza nos colocasse um filtro de realidade. Essa é a grande dica. A gente não enxerga o mundo como o mundo é, a gente enxerga o mundo como a gente é. E se eu confundo a duas coisas, eu impeço a minha capacidade de falar, opa, se eu vejo o mundo como eu sou, eu posso mudar um pouquinho esse filtro. E é aí que o treinamento de gratidão, o treinamento de compaixão, o treinamento de gentileza torna-se algo riquíssimo, porque eu vou impregnando um pouquinho desse filtro, dessas qualidades, dessas emoções que também permeiam a realidade. Porque se eu deixar o meu cérebro espontaneamente, é ruminação, é problema, é o que eu não fiz bem, é o que os outros não fizeram bem, é o que o meu político de estimação fez, é o que o seu não fez, e aí pronto, o ciclo vicioso está montado para o desequilíbrio. O treinamento da gratidão, o treinamento da gentileza e da compaixão, que não é a mesma coisa da empatia, mas aí é outra conversa, pode nos permitir sermos mais tranquilos com essa necessidade de mudança. Porque quando eu acho que eu sou assim, eu me enrijeço e eu vou obrigar o mundo a ter que lidar como eu sou. Essa é a mentalidade fixa de uma psicóloga chamada Carol Dweck, D-W-S-E-K, que ela tem um livrozinho que você encontra em qualquer livraria chamada Mindset, que não traz... O livro é em português, mas o título continua como Mindset, Mindset. Ela fala de duas mentalidades, uma quando eu me encaro como algo fixo, algo duro, eu sou assim, eu sou bom em matemática, eu sou bom em português, eu sou ruim em inglês e por aí vai. E aí a sua esposa vai conversar com você porque você não lidou bem com o problema, você fala, eu sou assim. E aí pronto, você enrijece qualquer possibilidade de crescimento. A outra possibilidade, a outra mentalidade é a mentalidade de crescimento. Eu estou assim, mas entendendo que eu posso progredir, que eu tenho o privilégio de um cérebro adaptativo. Mas é muito interessante porque as duas mentalidades elas se fecham num ciclo. Porque se eu acho que eu sou assim e eu não me abro ao novo, eu realmente sou assim. Se eu estou assim e me abro pro novo, eu continuo estando e melhorando e progredindo. Então a gente tem um pouquinho dos dois e tudo bem. Não tem como a gente também ser só crescimento, não tem como a gente também ser só fixo porque a gente trava. Mas estar atento quando você estiver travado num problema pra você ver se o motivo do travamento não é a maneira que você enxerga a situação no sentido de que a situação é essa, eu sou assim. Você pode mudar pra entender que talvez a situação está assim e que sou eu o problema e não obrigatoriamente o problema. A gente precisa ser adaptável, a gente precisa ser flexível, a gente precisa internalizar essa competência de crescimento e aprender a dizer não sei, mas vou estudar. Não sei, mas sou curioso pra aprender. essa habilidade do não sei, essa arrogância que a gente obriga um do outro pra dizer sempre tem que ter a resposta pronta, o nosso cérebro inventa o que for necessário, a gente sempre vai ter uma resposta pronta pra tudo e a gente precisa estar tranquilo pra dizer não sei, vou aprender, me ensina. O outro sempre pode ensinar alguma coisa pra gente e a gente raramente tá disposto num diálogo a aprender. A gente não dialoga pra crescer, a gente dialoga pra vencer um argumento e isso impede construção, impede progresso. Então tem várias pequenas iniciativas no dia a dia que começam com essa premissa de que, peraí, será que não sou eu que tô impregnando o mundo da minha certeza e tô me estagnando e tô impedindo que as pessoas ao meu redor cresçam e que eu cresça? Isso vale pra empresa, isso vale pra minha família, isso vale pra mim mesmo. É importante entender que por enxergar o mundo como eu sou, muito dos problemas do mundo tem a ver comigo e não com o mundo. E isso nos permite ser agente de transformação. Apesar de aumentar a nossa responsabilidade, pelo menos eu entendo quem é que pode mudar e na maioria das vezes é a gente. Excelente. O doutor Fabiano me fez lembrar aqui de uma síndrome que a gente ouvia muito falar que é a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Então isso é muito importante, estar aberto a se conhecer e saber que você pode melhorar, né? E eu estou assim, acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso e muitas vezes a gente não se permite pensar sobre isso e fica essa rigidez mesmo e aí a gente trava. Foi excelente a sua explicação, sua contribuição. Antes de continuarmos aqui, eu quero agradecer ao SESP, que está espelhando aqui a nossa live, muito obrigada, é muito bom saber que vocês estão conosco. E assim, por mim, essa live aqui ficaria duas, três, quatro horas, eu estou adorando esse papo e as pessoas que estão aqui nos assistindo também estão gostando muito e chegaram aqui algumas perguntas e eu vou pedir para vocês nos ajudar. Eu acho que todos têm uma curiosidade de saber sobre isso. A Regina pergunta, o que podemos fazer para melhorar o vai e vem do humor? É possível? Doutor Isabela, Paula, doutor Fabiano. Eu acho que é possível a partir desse processo que o Fabiano coloca, o nosso humor tem muita relação com o externo. Então, é aquela coisa, eu passei o dia todo bem e de repente vem uma notícia ruim e aí eu esqueço tudo de bom que foi construído durante o dia e fico com aquela coisa ruim e dessa maneira a gente vai oscilando muito o humor. Então, a grande questão é qual é a minha parcela de contribuição em tudo isso, o que eu posso modificar como é que eu posso transformar esse círculo vicioso de sentimentos ruins num círculo vituoso. Então, quando chega a notícia ruim, quando vem aquilo do externo que a gente não consegue controlar, é essa reflexão do básico que a gente veio falando durante toda a live. Então, por que eu vou permitir que isso acabe com tudo de bom que meu dia teve? Será que eu não consigo respirar, me acalmar, pensar positivamente a respeito desse fator estressor? Dessa maneira eu minimizo o estresse e tudo aquilo que isso causa no meu cérebro e que pode virar um sintoma permanente e eu vou atenuando e vou entendendo que lidar melhor com isso vai trazendo muito mais sensações positivas do que negativas. Então, eu acho que estar consciente de que aquilo é um estresse e entender até que momento eu posso mudar a minha visão disso ser um estresse faz com que a gente oscile bem menos no mundo. Paula, como que a gente lida com esse vai e vem do nosso humor? acho que não tem uma receita muito pronta mas tudo que a Isabela falou faz muito sentido e talvez você pudesse questionar por que determinada situação faz com que você tenha aquele tipo de resposta então de novo é subjetivo uma construção subjetiva você pode responder de um monte de jeito mas por que você escolhe sempre aquele que lado meu fica tão tendencioso e aí o doutor Fabiano falou um pouco sobre isso a gente dá uma maximizada nessas coisas e esquece de olhar para aquilo que é bom o ser humano tem um pouco disso Freud diria que é a pulsão de morte então é a gente poder olhar para essas coisas ruins e tentar lidar com elas sem tanto sofrimento e gente não estou dizendo que é fácil porque se fosse estava todo mundo fazendo mas é possível é um trabalho possível eu vou aproveitar me permite aqui já contribuir com uma próxima pergunta que também veio da Ocesp que está ligada ao humor a Cristiane pergunta sobre os distúrbios hormonais qual o papel deles na nossa tristeza humor e ansiedade então a gente vai aproveitar essa pergunta da Cristiane ela diz que sente que não consegue controlar as emoções devido a alteração hormonal então isso está muito relacionado com esse vai e vem do humor então Rosi a gente tem a ilusão de que a gente controla obrigatoriamente tudo o que acontece com a gente o livre-arbítrio como a gente entende ele é completamente ilusório como neurologista o meu papel na verdade é encontrar o motivo do seu comportamento ter mudado como é da Isa como é da Paula e a gente consegue mostrar que tem muitas mais variáveis que influenciam o nosso comportamento do que a gente tem noção os hormônios são uma dessas a gente sabe que existem vários transtornos por exemplo do período menstrual na mulher pré-menstrual pós-menstrual existem as disforias que a gente chama que estou mais triste estou mais irritado ou estou até mais excitado então depende um pouquinho muito disso e o hormônio definitivamente influencia mas o interessante aqui na verdade é que é importante a gente entender também que se por um lado existe um determinismo biológico e social por outro existe sim um tanto que cabe a nós e cabe a nós inclusive Rose refletir que a nossa saúde física e mental ela não é aleatória ela só é aleatória para aquelas pessoas que não tem o privilégio de um treinamento ou de uma cultura que norteia esse tipo de aprendizado e que vale a pena não só quando a gente quebra não só quando a gente está mal procurar um terapeuta um psiquiatra um educador físico um professor de yoga fazer mindfulness isso tem que fazer parte da nossa rotina eu faço uma analogia com aposentadoria que eu acho que funciona bem do mesmo jeitinho que eu sei que eu só vou aposentar com dinheiro se eu guardar um pouquinho hoje eu só vou ter saúde amanhã se eu guardar um pouquinho hoje é por isso que a atividade física é importante mesmo você estando bem é por isso que a terapia é muito importante mesmo você estando bem é por isso que a gente precisa focar e ser ativo entender que saúde é um verbo ativo de construção porque se eu esperar ele acontecer ele vai ser sempre aleatório eu vou perder meu controle quando eu assumo essa rédea quando eu saio do banco do passageiro da minha vida da minha saúde para o banco do motorista é que faz diferença é claro que o carro pode mudar o hormônio é a gasolina o motor é o seu coração que pode não ir bem mas existe o motorista e o carro vão construir esse trajeto e a gente precisa aproveitar esse momento para entender que cabe a nós sim fazer diferente entender a nossa saúde como algo como um projeto pessoal de desenvolvimento que pode ser feito a partir da religião que pode ser feito pela terapia que pode ser feito pela meditação que é uma engenharia mental linda a gente devia ter um marketing melhor na meditação porque a gente sabe que ela muda tão beneficamente o cérebro ela é tão rica nessa reconstrução nesse equilíbrio do filtro que ela devia ser ensinada no primeiro grau da escola em vez de trigonometria em vez de álgebra de tão importante e eu não tenho dúvida que ela faria uma mega diferença agora para a gente eu acho que essa tem que ser a mensagem no sentido da gente entender que a gente colhe o que a gente planta o problema é que nem nos ensinaram o que a gente está plantando o que a gente está plantando aonde a gente está plantando e nem o que eu quero colher e por isso que diálogos dessa maneira mas muito mais do que esse diálogo construções da minha empresa dentro da minha casa dentro da minha família podem fazer muita diferença para que cada um cada um de nós possa ser tudo que a gente pode pegando um pouquinho da frase do Nietzsche torna-te quem tu és que é um pouco da frase desde lá do templo de Apolo na Grécia esse é um privilégio que vale a pena lutar e é quase um atributo moral nosso enquanto sociedade permitir que nós seres humanos sejamos o nosso melhor e esse deve ser um momento de crise da sociedade para entender que a nossa educação tem que olhar para dentro e não só para fora excelente essa dica de meditação foi muito boa a gente tem que encontrar uma forma de nos reencontrarmos e acho que tem um momento que a gente precisa estar conosco a gente tem que respirar mais e praticar isso foi ótimo isso estão chegando aqui várias perguntas a Isabela também vai colocar um pouquinho sobre isso e é uma curiosidade que algumas pessoas têm como saber se eu estou tendo uma crise de ansiedade como que a gente sabe que o que a gente está sentindo ali naquele momento é uma crise de ansiedade ou não doutora Isabela por favor na verdade o diagnóstico de crise de ansiedade passa por um afastamento de doenças orgânicas ou causas orgânicas que possam levar aos sintomas mas de maneira geral a gente percebe que a crise ansiosa que as pessoas se referem são geralmente as crises de pânico e aí a gente está falando de uma sensação desautonômica quer dizer sudorese uma sensação de peso no peito de angústia de mal estar mas é importante para o diagnóstico de pânico que não haja um motivo aparente e aí a gente está falando de uma época em que existe um motivo para todo mundo estar vivenciando mais essas sensações aí que a gente chama de somática quer dizer é quando aquilo que eu penso acaba mostrando no nosso organismo algum tipo de sensação de maneira geral acho que a grande pergunta é quando que isso é uma doença quando que é um transtorno quando que eu devo procurar ajuda quando isso tira você a capacidade de realizar suas atividades de maneira plena então acho assim sempre que um sentimento uma emoção nos incapacita de nos relacionar e de vivenciar o nosso dia a dia de uma maneira produtiva a gente precisa buscar ajuda nem sempre ajuda precisa ser medicamentosa e aí às vezes os pacientes também se questionam ah eu busco um neurologista eu busco uma psicóloga busque busque não importa a gente não precisa saber qual é o especialista busque ajuda certamente o profissional da saúde que tiver aí te ouvindo vai ser extremamente capaz de te orientar no sentido da saúde de novo pegando esse gancho do Fabiano saúde a gente não espera as coisas acontecerem para construir saúde a gente constrói à medida que a gente nasce a gente começa a perder o dente quando a gente nasce então assim tirando o sistema neurológico que ainda vai sofrer ali um pouquinho de amadurecimento depois que a gente nasce a gente está envelhecendo no momento que a gente nasce e por isso a gente tem que estar sempre focado e preocupado em atrasar esse processo e isso a gente faz através de uma boa alimentação através de pensamentos de bom conteúdo e isso a gente não espera ter sintoma para fazer isso a gente exercita no dia a dia né então é mais ou menos por aí se levou você para longe dos seus objetivos precisa procurar ajuda e se tem um nome de crise de pânico de crise ansiosa um nome que vale não é tão importante o importante é a gente voltar ao equilíbrio natural para que tudo corra bem perfeito lembrando que o doutor Fabiano comentou da importância da atividade física e também agora a doutora Isabela falando de uma alimentação saudável nós já fizemos as nossas lives essa semana falando justamente desses dois temas alimentação saudável e atividade física as lives ficam salvas no nosso site www.centralnacionalunimed.com.br acessem para vocês verem como a gente está aprendendo aqui uma live vai se incorporando a outra e vai construindo aí uma aula para a gente de como trabalhar a nossa saúde ter o nosso equilíbrio físico e mental e aí chegou uma outra pergunta aqui que eu acho que muita gente tem curiosidade a Paula também vai nos ajudar a responder aqui eu não sei se tem resposta para essa pergunta mas eu também fico curiosa estou tendo muitos sonhos estranhos no período do exalamento o que pode ser? Poxa pode ser tanta coisa né gente pode ser tanta coisa bom acho que a ansiedade angústia tudo isso o desconhecido que a gente está vivendo essa desilusão do controle acho que pode desencadear e sonhos claro sonhos são movidos pelo inconsciente para quem acredita então pode ter um movimento aí mas é muito difícil pontuar acho que de novo de se olhar de se entender e de se questionar o que esses sonhos estão me trazendo o que eles me causam e que estranho o que é um sonho estranho me conta você o que é um sonho estranho talvez sejam aqueles sonhos que não são comuns do dia a dia no dia a dia quando a gente estava fora desse movimento de insegurança de tristeza e de medo os nossos sonhos digamos seriam mais gostosos talvez essa pessoa não esteja tendo sonhos assim tão gostosos sonhos que sejam mais perturbadores aqueles quando a gente de repente assiste um filme de terror a gente fica com aquilo na cabeça e sonha aí eu vou aproveitar o doutor Fabiano para falar como que o cérebro reage a isso vamos lá Rose sonho tem ciência boa por trás já o Freud e Jung foram geniais em descrever o papel dos sonhos no comecinho do século passado com a ciência que eles tinham que na verdade eram os insights geniais que eles tinham e felizmente nesse último da metade do século para frente a gente começou a cientificar um pouquinho daquelas ideias geniais que eles tinham e que muitas se confirmaram e outras nem tanto mas o sonho ele é uma maneira de equilíbrio assim do cérebro então a gente sabe que no sonho o que acontece é que eu vou resumir bastante o funcionamento do cérebro então por exemplo quando eu estou pensando eu estou usando um circuito cerebral se eu penso muito eu reforço esse circuito esse reforço faz mudar a maneira que esses neurônios se comunicam o sonho tenta reequilibrar isso então ele repassa tudo que eu vivi de dia das minhas angústias preocupações medos o que eu vivi só que o ilegal do sonho é que a parte do cérebro que obriga ele a ter regras a respeitar uma narrativa a respeitar a lógica que essa região da frente que chama pré-frontal está apagado então o sonho acaba conseguindo ter maneiras de se expressar que vão muito além do que a gente faz no dia a dia com a nossa lógica normal então o sonho ele é uma maneira de equilíbrio fantástica do cérebro ele é uma maneira de comunicação do inconsciente sim como Freud e Jung tinham falado é claro que os dois tinham maneiras um pouquinho diferentes de interpretar e a ciência não obrigatoriamente hoje consegue dizer o que quer dizer os sonhos mas que definitivamente na mão de um bom terapeuta ou simplesmente se você for bem criativo e bem intuitivo você consegue ressignificar bem esse sonho no sentido de igual horóscopo o horóscopo não existe é ridículo é completamente não científico mas as pessoas amam chama efeito Barnum o efeito psicológico que nos faz adorar horóscopo são frases completamente superficiais e generalizadas que nós adoramos personalizar e a gente fala tá vendo sou eu eu sou geminiana não existe esse negócio mas a gente adora e sempre vai existir porque o efeito que isso traz pessoalmente essa narrativa que o horóscopo constrói é fantástico então não adianta eu falar que não existe porque sempre vai existir eu que tô errado por querer dizer que a ciência tem algo a dizer aqui mas o que eu quero dizer é independente do horóscopo tá errado independente do Freud e do Jung não terem acertado 100% do que eles estão dizendo só o fato da gente tentar construir uma narrativa em cima dos sonhos já os torna um instrumento fantástico de equilíbrio como a gente hoje na ciência que tá bem engatinhando mas parece sinalizar isso eu reorganizo o cérebro pra que eu não só tolere o outro dia mas eu absorvo essas informações do dia anterior pra ficar ainda melhor mais adaptado e poder continuar crescendo doutor Fabiano como você fala isso que o horóscopo não é ciência a ciência não tá nem aí pras nossas opiniões pessoais ciência é ciência ela é dura vamos pensar assim que as pessoas gostam do horóscopo quando o horóscopo diz aquilo que elas querem ouvir ela faz isso isso se explica olha nossa live aqui tá ótima a gente tá recebendo aqui alguns elogios de que estão gostando muito e a gente tem que encerrar passou uma hora já e pouquinho foi muito rápido como eu falei a gente poderia ficar horas e horas aqui eu espero que a gente possa voltar porque esse tema é um tema muito importante e ajuda muito as pessoas e nós vamos ter que ir finalizando justamente porque a gente já tá com o nosso horário aqui no limite mas assim foi super agradável esse bate-papo com vocês e eu vou pedir pra vocês então fazerem aí algumas considerações finais que ajudem o nosso público que nos ajudem pra que a gente possa passar por esse momento equilibrando as nossas emoções trabalhando melhor o nosso cérebro treinando o nosso cérebro pra não ficar captando as coisas negativas como o doutor Fabiano bem colocou usando mais a nossa emoção e nos permitindo mais a Paula e a doutora Isabela também nos ajudaram muito aí com seus esclarecimentos buscando ajuda sempre que necessário não tendo vergonha de buscar uma terapia um psicólogo um médico a gente não pode ter vergonha e acho que isso é muito importante que a gente tem vergonha no passado a gente sempre falava assim vai no psicólogo não sou maluco não tenho pra que fazer terapia o que é terapia então as pessoas tem vergonha mesmo então a gente tem que deixar essa vergonha de lado e saber que a gente tem que trabalhar as nossas emoções então vou pedir pra vocês que façam as considerações finais por favor pode começar por você doutor Fabiano tá bom primeiro obrigado foi um prazer Paula Paula Isabela Rose todo mundo que tá nos ouvindo e segundo eu queria voltar num ponto que eu toquei anteriormente assim pra que a gente possa ser mais gentil com a gente nesse momento difícil a gente não vai conseguir ser o melhor marido a melhor esposa o melhor funcionário não obrigatoriamente tem muita gente que tá indo muito bem agora parabéns segue luta mas se você não tá conseguindo uma dica que eu acho que funciona muito bem é se trate como você trataria seu melhor amigo se o seu melhor amigo estivesse falando que ele tem três filhos casa pra comer casa pra organizar marido pra não sei o que e seu amigo ou sua amiga falasse que não estaria dando conta o que você falaria tudo bem amigo e amiga não tem como dar conta de tudo só que a gente não faz isso com a gente a gente pega um chicote chibata 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 essa atenção gentil é muito importante nesse momento por isso que o diário ajuda por isso que esses exercícios que a terapia traz podem ser tão benéficos e a meditação pode ser tão benéfica porque é uma maneira da gente recontar a nossa história não como um advogado que já concluiu que a gente é culpado mas como um juiz imparcial que analisa de forma teoricamente imparcial a situação e pode nos clarear como agir melhor e como fazer e que a gente possa além disso se tá difícil eu sei que tá difícil ter um olhar também pro que não tá tão difícil ou até o que pode tá melhorando eu tenho o privilégio de ter uma filhinha hoje de seis meses eu não teria o contato que eu tô tendo com ela pelo isolamento e pra mim isso é um privilégio impagável que eu não conseguiria pela quantidade de trabalho que eu teria fora de casa e hoje eu posso conviver mais com ela tá difícil por outro lado com certeza mas é possível a gente olhar pra essa parte e como a Paula falou e a Isabela falou aproveita a dificuldade porque é nela que a gente cresce é só fora da zona de conforto que a gente corresponde ao nosso potencial muito obrigada doutor Fabiano prazer doutora Isabela por favor então pegando aí o link do Fabiano né eu acho que tentem transformar esse círculo vicioso que é viver sob estresse e estilos do capitalismo em um círculo virtuoso pra sua vida né então assim a mudança do mundo ela começa por uma mudança interna por um olhar interno e eu sempre falo muito isso então assim respire a gente nasce achando que sabe respirar e a gente não sabe o nosso corpo se nutre não só de alimento mas de oxigênio então assim pare observe a sua respiração busque pessoas e profissionais que possam te ensinar esse processo não é tão intuitivo quanto parece segunda coisa tenha uma rotina a rotina diminui o estresse pro nosso cérebro mesmo que a gente não consiga ticar todos os elementos da nossa rotina ela é imprescindível pra gente viver esse momento que a gente tá vivendo então acorda cedo viva para você a gente precisa aprender a viver pra si mesmo esse é o grande desafio que essa pandemia nos traz a gente tá acostumado a viver para o mundo então eu me arrumo se eu vou pro trabalho eu me arrumo se eu vou conviver e na verdade arrume-se pra si viva a sua rotina interna de prazer e mais importante de tudo seja cordial quando você não conseguir cumprir essa rotina seja cordial com as suas emoções com os seus sentimentos assuma o que tá sentindo e busque identificar como é que você pode transformar um uso em uma coisa melhor eu acho que são grandes dicas parecem muito simples mas exercício diário é necessário que nem musculação isso mesmo exercício diário muito importante obrigada doutora Isabela Paula por favor suas considerações acho que tá tudo bem não estar tudo bem claro que pelo meu lugar aqui eu vou dizer que a terapia é fundamental e acredito muito nisso mesmo como um rio que corre sempre pelo mesmo lugar se você tira aquela pedra ele vai fazer um outro caminho ele vai buscar um outro circuito pra acontecer não dá pra mudar a história daquilo que a gente viveu das dificuldades mas dá pra recontar tudo isso de um jeito diferente sem tanto sofrimento acho que se olhando de frente sem o julgamento que é muito importante e isso você vai encontrar com um bom profissional um acolhimento dessa dor desse sofrimento e dessa novidade toda que tá acontecendo a gente pode se preparar pra viver isso que tá acontecendo de um jeito mais fácil menos sofrido façam terapia isso bom nós tivemos várias dicas aqui gente eu não posso deixar de ler esse recadinho aqui pra vocês em agradecimento a vocês que estão aqui nos ajudando nessa live é de uma nossa colaboradora Tássia excelente live estou amando pegando todas as dicas que vocês estão dando ela tá dizendo que está fantástico ela gostou muito dessa live e olha que bacana a gente ter esse retorno de uma pessoa nossa que está assistindo porque o que as pessoas comentaram aqui isso que a gente está ouvindo aqui que a gente está discutindo a gente vai levar para o nosso dia a dia e para os nossos familiares tem algumas pessoas comentando isso que esses ensinamentos todos que vocês colocaram aqui para nós vão levar para os familiares e isso é muito gratificante e vocês deram dicas ótimas então manter esse equilíbrio como a gente cuidar disso reforçar novamente a atividade física e ser mais gentil conosco mesmo nunca vou esquecer disso e acho que isso o doutor Fabiano colocou muito bem a gente tem que exercitar mais isso e se permitir se permitir está tudo bem também se não está tudo bem excelente vocês ajudaram muito a gente com essa live eu quero agradecer imensamente por vocês estarem aqui conosco hoje foi muito gratificante muito obrigado espero que a gente possa ter outros encontros eu tenho certeza que vai ajudar muito as pessoas a gente vai deixar essa live salva como as outras que estão também então repetindo no nosso site www.centralnacionalunimed.com.br barra lives vocês terão oportunidade de rever tudo que a gente discutiu aqui e eu quero agradecer mais uma vez doutor Isabela Paula doutor Fabiano foi excelente eu comentei com o doutor Fabiano que eu sou uma curiosa sobre o cérebro eu não entendo nada viu gente mas eu sou curiosa e ele nos deu uma aula assim como a doutora Isabela e a Paula então que a gente possa também se permitir se conhecer mais estudar mais sobre esses temas porque se a gente exercer o autoconhecimento que é o foco da nossa CIPAT isso ajuda muito também a descobrir que caminhos que devemos seguir né então busco uma terapia será que eu estou precisando de um psiquiatra será que eu preciso de ir ao neurologista muitas vezes a gente fica um pouco perdido o que é crise de ansiedade por que eu estou tendo esses sonhos não vai dar para jogar na mega cena né doutor Fabiano se eu sonhar com aqueles números então não resolve né é só ver o quantos já fizeram essa aposta e quantos ganharam de verdade você vai ver que é simplesmente aleatoriedade mas tudo bem pois é então então gente olha presta atenção aí no que o doutor Fabiano falou em relação aos sonhos né e o que a doutora Isabela e a Paula falaram e aqui a gente encerra também o nosso encontro desejando para vocês um ótimo dia que a gente possa aproveitar todas essas dicas e fazer a diferença na nossa vida na nossa saúde mental na nossa qualidade de vida isso é ter equilíbrio não é fácil como eles disseram mas é possível é treino é prática é criar rotina é estabelecer regras para nós mesmos e assim atividade física alimentação aqui veio até uma pessoa comentando eu estou muito ansiosa e acabo descontando na comida todos nós viu gente isso é normal vamos se permitir também um pouquinho só não pode exagerar mas faz parte também então fica o nosso agradecimento a todos vocês e vocês fiquem aí de olho nas nossas lives que estão aí disponíveis para vocês a gente tem muitas lives acontecendo que vocês possam aproveitar são conteúdos riquíssimos muito obrigado pela participação pela presença de todos vocês e de vocês que estiveram aqui acompanhando o nosso bate-papo tão gostoso obrigada gente obrigada Rose obrigada tchau gente tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.